Olá, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. A dica de Excel de hoje, pessoal, é para aquele pessoal que precisa fazer equivalência de horas em dias. Você sabe como fazer isso? Bom, eu vou mostrar passo a passo como você pode fazer isso no Excel. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel Fabiano, responsável pelo curso de Excel Online e especialista em soluções office. Vamos então para o conteúdo dessa dica? Vamos lá? Planilha na tela, meu caro. Vamos lá, planilhinha. Olha só, na planilha que o professor está aqui, o professor já montou a planilha, só para fazer uma breve explicação. Veja que, por exemplo, nós temos aqui 24 horas. 24 horas, ela equivale a o quê? A um dia, correto? Entretanto, algumas pessoas, vira e mexe, precisam fazer a conversão dessas horas em dias ou em uma parte numérica. Como que funciona isso? Olha só. Aqui, por exemplo, eu tenho 8 horas e aqui eu tenho o meu X. Essa que é verdade. Então, isso daqui, pessoal, basicamente o que que é? É uma regra de 3. Vamos pegar aqui, ó. O pessoal adora fazer desenho. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, setinha. Vou pegar essa daqui, ó. Basicamente, você tem que fazer isso daqui, ó. É uma regra de 3. Deixa eu dar um CTRL D para duplicar e depois colocar aqui para cima. Olha só. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer uma regra de 3. Esse valor, deixa eu apagar aqui, ó. Se é uma regra de 3, o que você teria que fazer? 8 vezes 1 e 24 vezes X. Isso seria o quê? 8 dividido por 24. A hora que eu der o Enter, ele vai me fazer a conversão. 0,33. Então, você concorda que se eu tiver aqui 24 horas, logo em seguida eu vou ter o quê? Um dia. Tudo bem? Agora, a situação que a gente tem é o seguinte. Algumas pessoas, às vezes, precisam fazer cálculos, né? De horas, converter em dias, essas coisas. Mas o pessoal damos no departamento financeiro, ou às vezes, por exemplo... Financeiro não, departamento de RH, recursos humanos, departamento pessoal. E até o pessoal de custos, que às vezes, por exemplo, está calculando o centro de custo e precisa saber essas horas em dias. Como que ele faz esse custo, né? Então, uma das dicas do cálculo de equivalência em horas em dias é basicamente a regra de 3. Se você saber a regra de 3, você resolve o problema. Veja aqui, ó. Eu tenho 8 horas, ok? E eu tenho aqui um dia. Eu preciso saber o meu X aqui, ó. O que você vai fazer? Regra de 3, não vai? Ah, professor, vou fazer regra de 3. Vai, vou fazer regra de 3. Deixa eu só alinhar aqui, ó. Então, aqui eu vou dar um Ctrl D para duplicar. Vamos colocar aqui. E aqui eu vou dar um outro Ctrl D para duplicar e colocar aqui na parte de baixo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar igual a quantidade de horas, ok? Dividido por aquela que corresponde ao dia. Então, o dia corresponde a esse daqui, ó. Então, um dia lá no nosso caso seria um dia de trabalho 8 horas. Então, vamos lá. Eu vou dar um Enter. Veja só. Se a pessoa trabalhou 4 horas, ela trabalhou meio dia. Se ela trabalhasse 2 horas, ela teria trabalhado quanto? 25% de um dia. 25% sim. Se você converter esse valor em porcentagem, você vai saber que ele trabalhou 25% de um dia. Se ele tivesse trabalhado, por exemplo, as 8 horas, ele teria trabalhado 100% do dia. Um dia. E se ele tivesse trabalhado 14 horas? 175% do dia. Ou ainda, se você quiser, vamos colocar ele de novo no formato de número. Seria um dia mais 75% do outro dia. Quase dois dias. Então, isso daqui é uma forma que você pode fazer a operação de equivalência de horas em dias. Basta você pegar as horas trabalhadas, ok? Dividido pela quantidade de horas que corresponde ao dia. Tudo bem? Então, se uma pessoa estivesse, por exemplo, executando um projeto. Você sabe que 8 horas equivale a um dia. Essa pessoa, por exemplo, trabalhou 40 horas. Essas 40 horas corresponderia a quanto? A 5 dias. Ok? Só um detalhe aqui. Deixa eu mudar o formato. Você vai falar, o professor está 16 do senhor. Por que que não o vídeo ficou gravado, né? Tem gente que adora pegar detalhezinhos aí. Mas olha lá. Vou aumentar aqui, ó. O formato 37 e 30. Veja só. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Colocar pronto. Ó. Então, se eu colocasse, ó. 200 horas de projeto. Ok, ó. Olha só. 200 horas seria 25 dias. Ok? Tudo bem aqui, pessoal? Então, o modo que você vai fazer esse cálculo de horas em dias é fazendo por regra de 3. Ou se não, você pega aqui a quantidade de horas trabalhadas e divide pelas horas que corresponde ao dia trabalhado. Tudo bem? Gostou dessa dica? Deixe o teu joinha. Quer aprender Excel, pessoal? Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com É a primeira vez que você tá chegando no canal? Clica no botão de inscreva-se. Clica no sininho pra receber as notificações. Vou ficando por aqui? Vou. Mas vai passar dois videozinhos pra você tá acompanhando aqui no canal. Até a próxima, meu caro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.